Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 26 de novembro, celebra a igreja a vida desse grande santo, São Leonardo de Porto Maurício. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Priscila, junto havia a Salária Nova, São Cirício, Papa, que Santo Ambrósio louva como verdadeiro mestre, porque, tomando sobre si a responsabilidade de todos os bispos, os instruiu com os ensinamentos dos santos padres e os confirmou com a sua autoridade apostólica. Morte no ano 399. Em Adrianópolis, na Paflagônia, na Odierna Turquia, Santo Alípio, Diácono e Estilita, que morreu quase centenário. Morte no ano 610. Em Constâncio, na Suábia, em território da atual Alemanha, São Conrado, bispo, óptimo pastor da sua greia, que distribuiu generosamente os seus bens em favor da igreja e dos pobres. Morte no ano 975. Em Lacedemônia, no Peloponeso, território da Grécia, São Nicão, monge, que, depois de uma vida cenobítica e eremítica na província da Ásia, trabalhou com zelo evangélico para restaurar a vida cristã na ilha de Creta, recém-liberta do jugo dos sarracenos. Depois partiu para a Grécia a pregar a penitência, até que faleceu no Mosteiro de Esparta, por ele fundado. Morte no ano 998. Na floresta próxima de Frata, no território de Rovigo, hoje no Vêneto, região da Itália, a paixão de São Belino, bispo de Pado e Mártir, insigne defensor da igreja, que, cruelmente espancado por sicários, morreu em consequência das lesões recebidas. Morte no ano 1147. No Mosteiro dos Cônegos Regrantes de Sist, na Savoia, território da França, o Beato Poncio de Falsigne, que foi abade de abundância e, renunciando ao cargo, quis morrer como simples religioso. Morte no ano 1178. Perto de Fabriano, nas Marcas, região da Itália, São Silvestre e Gosolini, abade, que, profundamente convencido da vaidade de todas as coisas do mundo diante da sepultura aberta de um amigo pouco antes falecido, se retirou para o ermo, mudando várias vezes de sítio para permanecer mais oculto aos homens. E, por fim, num lugar deserto, próximo de Montifano, lançou as bases da Congregação dos Silvestrinos, sob a regra de São Bento. Morte no ano 1267. Em Apt, na Provença, região da França, a Beata Delfina, esposa de Santo Eleazar de Sabra, com o qual fez voto de guardar castidade e, depois da morte do seu esposo, viveu em pobreza e dedicada à oração. Morte no ano 1358. Em New York, na Inglaterra, os beatos mártires Hugo Taylor, presbítero, e Marmaduco Boves, o primeiro, ainda jovem, por ser sacerdote, e o segundo, já ancião, por tê-lo ajudado, foram ambos condenados ao suplício do patíbulo no reinado de Isabel I, morte no ano 1585. Em Bisignano, na Calábria, região da Itália, Santo Humilde, Lucas Antônio, Pirozo, religioso da Ordem dos Frades Menores, célebre pelo seu dom de profecia e frequentes êxtases. Morte no ano 1637. Em Roma, no convento de São Boaventura, no Palatino, São Leonardo de Porto Maurício, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, cheio de zelo pelas almas, passou quase toda a sua vida na pregação, na publicação de livros de piedade e em mais de trezentas missões pregadas em Roma, na ilha da Córcega e por toda a Itália setentrional. Morte no ano 1751. Em Nandim, cidade do Tonquim, hoje no Vietnã, os santos Tomás de Enviadu e Domingos Gien Van, Doan Chuyen, presbíteros da Ordem dos Pregadores e Mártires, que foram degolados ao mesmo tempo, por Ordem do Imperador Minh Mango. Morte no ano 1839. Em Bassano, próximo de Vicenza, na Itália, a Beata Caetana Sterne, religiosa, que, tendo ficado viúva ainda jovem, se dedicou totalmente ao serviço dos pobres e fundou a Congregação das Irmãs da Vontade Divina, destinada à assistência dos pobres e dos enfermos. Morte no ano 1889. Em Roma, o Beato Tiago Alberione, presbítero, que, intensamente solícito pela evangelização, se dedicou com toda a sua energia a pôr ao serviço da sociedade humana os instrumentos da comunicação social e para isso fundou a Congregação da Pia Sociedade de São Paulo Apóstolo. Morte no ano 1971. História de São Leonardo de Porto Maurício. Seu nome de batismo era Paulo Jerônimo. Nasceu no ano 1676, em Porto Maurício, cidade conhecida hoje como Impéria, na Itália. Era filho de um capitão da marinha chamado Domingos Casanova. Porém, sendo ainda muito pequeno, ficou órfão. Por isso, foi levado para Roma, a fim de terminar seus estudos no famoso Colégio Romano. Concluída essa fase, foi para um convento franciscano chamado Retiro de São Boaventura. Lá, ingressou na Ordem Franciscana. Quando fez os votos, assumiu o nome de Frei Leonardo. Pregador empolgante. Ordenado sacerdote, Frei Leonardo exerceu a maior parte de seu ministério na cidade de Florença, Itália. Era um pregador empolgante, principalmente nas vezes em que pregava sobre a paixão de Cristo. Multidões acorriam para vê-lo e ouvi-lo. Percorreu a Itália inteira como missionário e pregador. Escreveu inúmeras obras de valor inestimável tanto para pregadores quanto para os fiéis. O Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu na mesma época, afirmava que Frei Leonardo de Porto Maurício era o maior missionário a pregar naquele século. Promotor da paz. Na ilha de Córcega havia uma enorme divisão entre os cidadãos. Era uma situação grave. Por isso, o Papa foi inspirado a usar os dons de Frei Leonardo para beneficiar o povo, enviando-o para lá com a difícil missão de promover a paz. E qual não foi a surpresa geral quando o sábio e humilde frade franciscano conseguiu restabelecer a paz e a reconciliação na ilha através de um acordo de paz? Salvador do Coliseu. São Leonardo de Porto Maurício é conhecido também como o Salvador do Coliseu, e não é à toa. Num tempo em que o antigo edifício estava abandonado, depredado e suas pedras eram retiradas para serem usadas em outras construções, ele realizou ali, pela primeira vez, uma via sacra. Na celebração ele definiu aquele lugar como sagrado, santificado, por causa do sangue dos mártires derramado ali. A medida foi tão impactante que tornou-se tradição. Depois disso, o Coliseu passou a ser conservado. Tal tradição permanece até hoje. Em toda sexta-feira da Paixão, o Papa celebra via sacra no Coliseu de Roma. Profeta Mariano. São Leonardo foi também um grande devoto de Nossa Senhora. Desejava ardentemente que a igreja proclamasse o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Chegou a convencer Papa de então, Bento XIV, sobre a necessidade de convocar um concílio com o fim de discutir tal tema e, em seguida, proclamar o dogma. Ele não viveu para ver a proclamação, mas escreveu uma carta-profecia na qual previu que o dogma seria proclamado um dia, como, de fato, o foi, no ano 1854. Morte. Frei Leonardo faleceu no ano 1751, quando estava no retiro de São Boaventura de Palatino, em Roma. Sua fama de santidade era tão grande que até mesmo o Papa Bento XIV ajoelhou-se em frente ao seu corpo. São Leonardo recebeu vários títulos como o Santo da Via Sacra, Santo da Imaculada Conceição, Salvador do Coliseu e o Pregador da Paixão de Cristo. Mais tarde, o Papa Pio XI conferiu a ele o título de padroeiro de todos os sacerdotes que se entregam às missões no mundo. São Leonardo de Porto Maurício é ainda festejado como padroeiro da cidade de Impéria, antiga Porto Maurício. Oração a São Leonardo de Porto Maurício. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei, por sua intercessão, que, reconhecendo na terra as riquezas da cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leonardo, rogai por nós.